Perante a declaração de Maria do Rosário, Cristina Ferreira respondeu com firmeza. A avó de Catarina Miranda não hesitou em expressar-se durante a transmissão ao vivo, ganha quem a produção quiser. Maria do Rosário Miranda esteve presente no programa 2 às 10 desta quarta-feira, 15 de maio, transmitido pela TVI. No final da conversa, Cristina Ferreira perguntou à avó de Catarina Miranda quem ela achava que iria vencer o Big Brother 2024. Não sei. É quem a produção quiser, respondeu Rosário. É isso mesmo, é verdade. Interessa-nos muito porque escolhemos alguém e depois é do nosso interesse que essa pessoa vença. São como nossos filhos, nossos irmãos, tudo, ironizou Cristina Ferreira. Essa conversa já existe há 20 anos, é a mesma conversa em todas as famílias, portanto, está tudo bem, está tudo certo. E se a produção quiser que a Catarina vença, ficaremos muito felizes, não é verdade? Imagina as outras famílias a dizerem depois, ah, a produção quis que a Catarina vencesse. Ficariam todos irritados. E se a produção quiser que a Catarina vença, como é que poderíamos tratá-la mal e depois querer que ela ganhasse, acrescentou à apresentadora. Não são os apresentadores a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira que a tratam mal, são os comentadores, não são imparciais, esclareceu Maria do Rosário. Não é uma questão de tratamento. Eles não têm que ser imparciais, estão a dar a sua visão, a sua opinião, respondeu Cristina Ferreira. Obrigado. 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 Obrigado.